Ai, não vou aguentar! Não é tempo! Ah! 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 Arthur, já sei como que a gente vai passar de ano. Nossa, Laura, essa foi a coisa mais engraçada que teve na minha vida. Arthur e Laura atrasados. Vocês esquecerem que hoje tem prova? Bora, se sentem. Ah, professora, que eu passei no banheiro antes. Senta que eu vou aplicar a prova, espero que vocês tenham estudado. Desculpa, professora, eu acho que eu tô com piriri. Ó, a prova, a prova, espero que vocês tenham estudado. Gente, vamos pro recreio, deixa a prova na mesa que eu vou corrigir. Arthur, o que a gente tirar a nota vermelha? O que a gente vai fazer? Se isso acontecer, eu vou mandar o vídeo dela cagando no mato pra escola inteira. Arthur, eu tirei C+, eu tirei E. O vídeo da cagona tá no seu tablet, pode mandar pra escola inteira. Arthur, eu vou mandar esse vídeo passar.